Música Em agradecimento pelos 10 anos de serviços prestados, a paróquia Santo Expedito, localizada no bairro Manuel Mendes, recebeu uma homenagem especial. A solenidade foi feita pelo vereador Rubério Santos. Entre os fiéis presentes estava José Joaquim, um dos frequentadores mais antigos e que acompanha a paróquia desde o início da fundação, sendo um dos responsáveis pelas primeiras missas antes da construção da sede. Eu vinha com a caminhoneta, trazia os encerados e os banquinhos para todo mundo, já trazia os bancos para o povo sentar. O povo também era 10, 12, quando tinha 15, 28, estava cheia a igreja. Ao se lembrar dos poucos fiéis que eram presentes nas missas, José se desemocionado quando vê a paróquia cheia de religiosos. Quando teve a missa, que teve a procissão, eu olhava aquele povo lá e cheguei a chorar, mas chorar mesmo. Nós éramos 8, quando eram 12 era bastante, entendeu? E agora você vê mais de mil pessoas, aquele mutilão de gente, é emocionante mesmo. José ainda destaca a importância da paróquia na vida dele ao longo desses 10 anos. A gente já recebeu graça, tanto eu como minha esposa, sabe? A gente é muito devoto dele. Ao término da missa, o padre José Bezerra cedeu espaço ao vereador Rubério para a entrega da homenagem. A partir do momento que a gente homenageia, a gente está reconhecendo esse trabalho missionário que é feito por essa comunidade católica, de levar a palavra de Deus ao irmão, de mostrar a importância da pessoa ter uma fé, da pessoa amar ao próximo. E quem caminha com esses dons, com essas virtudes, só pode caminhar na retidão e um dia alcançar a salvação. A motivação de homenagear é nesse sentido. Receber essa homenagem, desses 10 anos de evangelização e missão, é uma alegria muito grande para nós, principalmente para o povo. Porque ao escutar, muitos, faz uma memória, uma história na cabeça deles, na consciência deles, do começo. Hoje é bonito a gente ver a igreja toda construída, tantas coisas ainda para construir. O padre José ainda lembrou da caminhada da paróquia nesses 10 anos. Como toda comunidade tem, é aquela questão muito financeira que às vezes acarreta mais as comunidades, porém com o esforço do povo de Deus, os leigos e leigas, participando, colaborando, fazendo jantares, dançantes, promoções, fez com que essa comunidade, nesses 10 anos, estivesse desta forma. O vereador Rubério salientou o valor da igreja para a comunidade. Todos nós precisamos ter uma fé, precisamos ter algo que se pegar para viver. E depois, além dessa parte espiritual, a paróquia acaba se envolvendo com a comunidade, na parte social, até em parte de saúde, na parte de entretenimento. Então, essa convivência é muito importante. Eu chego a dizer, pelos eventos que as igrejas fazem, que a igreja chega a fazer o papel da prefeitura nos bairros. Porque é ali que se tem um leilão, que se tem um bingo, que se tem uma integração, que se participa de uma festa.